Tem muita gente que tem dúvidas sobre como é que é feita a tireoidectomia, como é que acontece, quais os passos do processo. Eu vou explicar isso agora nesse vídeo para que você tenha clareza do que te espera quando você vai fazer um procedimento de cirurgia para retirar da tireoide. Primeiro, você tem que entender o que é a tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina que produz hormônio e ela está localizada na parte inferior do pescoço. Mais ou menos, este formato aqui está localizado. Este aqui é o tamanho aproximado e o formato aproximado de uma tireoide considerada normal. Então, esta glândula produz dois hormônios, o hormônio chamado T3, triodotironina, e o T4, tiroxina, que é importante no metabolismo todo do corpo de uma forma geral. Então, você pode produzir muito hormônio, que é o hipertireoidismo, e pode produzir pouco hormônio, que é o hipotireoidismo. Por isso tem aquela história que a tireoide engorda, a tireoide emagrece, porque ela influencia profundamente no metabolismo. Então, quando você vai passar por uma cirurgia de tireoide, existe toda uma preparação para isso. Existe uma preparação para que você não tenha problemas durante a cirurgia. E a primeira preparação é através dos exames pré-operatórios. Então, você tem que fazer uma avaliação de um hemograma, para você saber se não tem alguma infecção, para você saber se não tem algum tipo de anemia que pode influenciar na cirurgia. Um coagulograma, já que a coagulação alterada também pode ser importante influenciar no resultado, aumentar a chance de estendimento. Lembrando que se você usa anticoagulante, isso vai ter que ser retirado em algum momento, geralmente é orientado pelo anestesista. Você vai fazer uma radiografia de tórax, se você tiver uma infecção pulmonar, uma pneumonia, qualquer alteração, isso pode influenciar. Por quê? Porque o procedimento é feito com anestesia geral, e essa anestesia pode sofrer influência de você se você tiver uma alteração pulmonar qualquer. E o RAI-X é um exame simples que consegue ver isso aí de uma forma geral. E eu faço, nos meus casos, de uma forma geral, eu doso vitamina D também. Por quê? Porque a gente sabe da influência da vitamina D na cicatrização e na evolução de uma forma geral. Então, tem muitos pacientes que não sabem e está com vitamina D muito baixa, e isso pode influenciar no pós-operatório. Principalmente, porque a vitamina D, quando ela está muito baixa, ela dificulta a absorção de cálcio. No pós-operatório, você pode ter uma queda de cálcio por manipulação da paratireóide, coisa que eu vou explicar em um outro momento. Bom, depois dos exames para operatórios prontos, você vai ter que passar por uma avaliação do cardiologista, que é o chamado risco cirúrgico. Isso afasta a possibilidade de um problema maior a nível de coração, de uma arritmia, alguma outra alteração, que pode influenciar no resultado da cirurgia. Lembrando que a tirodectomia é uma cirurgia eletiva, não é feito de urgência, então não tem sentido você correr risco desnecessariamente. Passou pelo cardiologista, você vai fazer uma avaliação com o anestesista, que é a avaliação pré-anestésica. O que faz nessa avaliação com o anestesista? Ele vai avaliar se você tem algum tipo de alergia, alguma doença que pode atrapalhar. Ele vai te explicar que o procedimento é feito com anestesia geral. E com o procedimento de anestesia geral, você tem que ter uma boa abertura da boca. Se tiver alguma alteração que dificulta essa abertura da boca, isso pode influenciar na cirurgia, de forma que eles podem até precisar de equipamentos diferentes para poder fazer a intubação. Lembrando que anestesia geral requer intubação. Você dorme e aí a gente coloca na posição adequada e depois é feito o procedimento. Quanto tempo dura esse procedimento? De uma forma geral, em mãos habilidosas, experientes, em torno de uma hora. Pode demorar mais, dependendo do caso, mas assim, 45 minutos a uma hora é o tempo que a gente leva nesse tipo de procedimento. Esse procedimento, então, a partir do momento que você terminou, os anestésicos hoje são metabolizados muito rápido. Ele fecha o anestésico, o gás ou a medicação que está ocorrendo na veia e você acorda em poucos minutos. Depois que acorda, o paciente vai para a recuperação pós-anestésica. Ele fica em observação ainda dentro do centro cirúrgico e o tempo que ele vai ficar lá vai depender da estrutura, como é que ele saiu. Se ele tem algum problema de pressão, se tem algum risco de alguma coisa. Então, nesse período, principalmente a equipe de anestesia, observa esse paciente para ver se está sinais digitais adequados, a pressão está boa, não tem sangramento, a respiração está boa, o nível de consciência está adequado. Porque depois disso, você vai para o quarto e você fica sem o médico do lado o tempo todo. Fica aos cuidados da enfermagem. Então, só quando a anestesia tem segurança de que você está bem, nesse período de recuperação, é que você vai para o quarto. No quarto, você já tem, de uma forma geral, a possibilidade de levantar com certo cuidado. Você já pode comer, você já pode conversar, você pode ir ao banheiro. Então, isso tudo tem uma tranquilidade em relação a isso. Quando você sai do centro cirúrgico, e a gente, nos nossos casos, a gente coloca em 100% dos casos um pequeno dreno. O que é um dreno? Imagina aquela borrachinha de luva, que lá é um dreno de látex. A gente coloca geralmente um dreno daquele para que se for merejando, for pingando algum sangue, esse sangue possa sair através do dreno. Então, às vezes o pessoal depois vê que o curativo está muito ensanguentado, que saiu bastante sangue, isso é intencional. Por quê? Porque se esse mesmo sangue acumula lá dentro, ele pode distender e pode dar desconforto à respiratória, inclusive. Ele pode ter que abrir, drenar novamente. Então, esse dreno, ele tem o objetivo de tirar essa secreção que pode ficar acumulada. Quando a gente tem uma tireoide muito grande, ele ocupa muito espaço, muitas vezes a gente coloca um dreno, que a gente chama de dreno a vácuo, não é só essa borrachinha, uma conexão com um aparelhinho, um tipo de receptor, né, que aspira, mantém esse espaço em aspiração. E aí, quando é uma quantidade maior de sangue, isso está garantindo que não vai acumular. Muito bem, depois que você foi para o quarto, geralmente você tem uma estadia tranquila. É comum que tenha um pouco de desconforto para engolir por dois motivos. Primeiro, você mexeu por fora, manipulou, mas também porque você fez anestesia geral. E essa anestesia geral, você coloca um tubo na garganta, que pode dar algum grau de desconforto. A maioria das pessoas não tem nenhum problema, mas se estiver acontecendo isso, não tem preocupação nenhuma. As pessoas, às vezes, ficam com medo de comer, porque acham que mexeu no pescoço e pode... O local que passa o alimento, que é o esôfago, o faringe, é diferente do local onde a gente mexe na tireoide, que está à frente da traqueia. Então, não se preocupe quanto a isso. No dia seguinte, a gente passa para poder fazer a avaliação. Neste momento, a gente retira o dreno. A gente, às vezes, coloca um curativo especial. Alguns pacientes colocam uma cola especial, de forma que melhore a cicatização, dependendo da situação, não precisa nem de ponto. A própria cola já resolve o problema da cicatização. Retira esse dreno e o paciente tem alta. A partir daí, a gente vai precisar fazer um segmento para poder avaliar. Geralmente, em 10 dias, o resultado do anátomo patológico, todo o material que tirou foi para a biópsia, fica pronto. E a gente faz uma avaliação, nesse pós-operatório, com a dosagem dos hormônios da tireoide. Por quê? Porque a gente passa a repor a hormônio da tireoide. E essa dose é baseada, primariamente, no seu peso. Então, a gente tem que, depois, fazer o exame para poder ajustar. Pode ser que você mantenha a mesma reposição hormonal. Pode ser que você aumente a dose. E pode ser que você diminua a dose. Uma preocupação que as pessoas têm, em relação à cirurgia da tireoide, são, basicamente, duas, que são as mais importantes. Fora o diagnóstico, que pode ser cansa, essas coisas todas, tem, basicamente, duas. Primeiro, é a qualidade da voz. Por quê? Porque, posteriormente, a tireoide passa um nervo chamado laringeo inferior, também chamado laringeo recorrente, que é um nervo que inerva a musculatura que movimenta a corda vocal. Então, a manipulação desse nervo, o tracionamento desse nervo, o fato da gente, muitas vezes, cauterizar próximo ao nervo com mistério elétrico, pode fazer uma paresia. O que significa isso? Você pode ter uma paralisia temporária, mas a paralisia definitiva também é um risco que pode acontecer. Mas, em mãos experientes, isso é muito mais difícil acontecer. Então, essa é a primeira preocupação que as pessoas têm em relação à cirurgia da tireoide. E a segunda preocupação é em relação às glândulas paratireoides. O que são as glândulas paratireoides? As glândulas paratireoides são quatro glândulas que estão localizadas nos polos, nos extremos, superior e inferior, de um lado e de outro da tireoide, e que produzem um hormônio chamado PTH. Este hormônio regula o metabolismo do cálcio. Então, quando a gente manipula, ou às vezes até tira uma delas, que não é para tirar, mas às vezes, acidentalmente, ela sai, você pode ter uma queda do PTH. E quando você cai o PTH, você pode ter queda dos níveis de cálcio. Caindo os níveis de cálcio, você pode ter câmbio, formigamento, e isso pode ser extremamente desconfortável. Então, a gente orienta muito, e de rotina, nos nossos casos, a gente já administra cálcio no pós-operatório para todo mundo, nos primeiros dias, justamente para evitar esta complicação temporária, que geralmente acontece nos primeiros cinco a sete dias, e depois tende a passar. Tem gente que apresenta até mais cedo isso aí. Então, a gente geralmente administra cálcio, e aí vem a importância de a gente fazer também a reposição da vitamina D, que nem eu disse no começo. Por quê? Porque a vitamina D aumentada, ela melhora a absorção do cálcio, em até 40%, dependendo da situação. Então, esses são os cuidados gerais que a gente tem relacionados à cirurgia da tireoide. Vou depois esmiuçar detalhes de cada uma dessas partes, para que a gente tenha tranquilidade de saber que esse procedimento é um procedimento seguro, com boa resposta, com uma recuperação excepcional, na maioria das vezes.